Fala, galera! Hoje pra vocês uma resenha especial aqui, gente, de uma casa de perfumaria nacional que quem não conhece precisa conhecer, galera. É uma casa fantástica, eles trabalham com uma perfumaria incrível, eu sou apaixonado. Tô devendo várias resenhas deles aqui pra vocês, mas aos poucos a gente vai colocando em dia. O perfume que eu trago hoje aqui pra vocês é uma fragrância chamada No Royal Blessings. E a casa é a Parum. A Parum, que é uma perfumaria aqui da região de São Paulo e que faz fragrâncias incríveis, gente. Eu acho que algumas qualidades que ressaltam bastante aqui nas fragrâncias é a questão de serem cheiros muito próprios, muito particulares. São fragrâncias com bastante autoralidade. Isso é o que a gente procura numa perfumaria de nicho, né? Uma perfumaria pra poucos, uma perfumaria mais específica, pra um público mais específico. E, gente, a Parum, ela surpreende nisso, tá? Todas as fragrâncias deles têm realmente uma construção muito própria, uma identidade muito particular. Antes, não esquece de dar aquele like pra gente aqui, se você curtiu o vídeo, fica com a gente, se inscreve, tá, galera? Esse é o canal Dupla Fragrância. Se você curte perfume, está no lugar certo. Eu com a Joana, nós temos vídeos em dupla, vídeos individuais. A gente fala de perfumaria de nicho, nacional, importada, contratipo, designer, todo tipo de fragrâncias, tá, gente? Então, não esquece também de ativar o sininho de notificações pra não perder aí os novos vídeos. Bem, a fragrância que eu vou falar pra vocês hoje aqui, que eu vou resenhar pra vocês, é essa aqui, a No Royal Blessings, tá? Esse nome todo diferentão em inglês. Não sei se vai dar pra focar muito bem, tá, gente? Aqui, ó, Parum, né? Aqui é um Decam deles, gente, é muito bem construído, é tudo muito caprichado. A Parum, ela dá um show em apresentação, qualidade de frasco, tudo, galera. É um Decam aqui de 5ml, é muita fragrância, porque as fragrâncias da Parum, já digo pra vocês, tem excelente teor, concentração e desempenho, tá? No Royal Blessings, é na concentração ou de parfum. Então, gente, é realmente um perfume que fixa muito. Vou falar em detalhes aqui pra vocês. No Royal Blessings, galera, quer dizer algo aí como sem as bênçãos reais ou sem a bênção real. E tem a ver com o rei mesmo, né? Com essa coisa de nobreza versus simplicidade. E uma coisa super legal na Parum, que eu acho fantástico, é que realmente é que os briefings das fragrâncias estão muito alinhados com o cheiro dos perfumes. A minha percepção é essa, tá, galera? E aqui tá simplesmente 100%, 100% alinhado com a proposta e a ideia da fragrância. Pra começar, gente, a grande protagonista dessa fragrância é uma flor, é um floral, que vocês já devem até ter visto por aí. Ela nasce em praticamente qualquer lugar, tá? Chamada Camomila Romana. É uma florezinha. Eu vou deixar várias imagens para vocês aqui no vídeo. Vocês já devem ter visto algumas variações dela por aí, ou mesmo a própria, né? A Camomila Romana. E essa, segundo a Parum, é um ingrediente, gente, que muito provavelmente as grandes casas de perfumaria, né? Os grandes perfumistas talvez não olhassem para essa flor, né? Dão mais destaque, claro, a outras flores já consagradas, tuberosa, a íris, né? Tem outras flores, frésia, jasmin, magnólia, migué. A gente tem outras flores incríveis também na perfumaria, mas aqui a ideia é trazer alguma coisa mais simples e que outrora talvez até foi rejeitada aí, né? Pela sua simplicidade, por não ter aí as bênçãos reais, né? A bênção real da nobreza. Então, gente, como uma perfumaria de nicho, eu acho que a ideia ficou super legal, gente, e a fragrância é realmente incrível, tá? Vou mostrar pra vocês como é que é esse Decam. Não sei se vai dar pra ver bem. Olha, ele é aquele tipo de Decam que tem uma hastezinha, um bastãozinho. Eu gosto mais de utilizar a fragrância assim, tá? Porque a gente passa na pele, pode estar colocando alguma coisa de volta aqui, algum resíduo, alguma coisa da pele. Parece que não, mas essa quantidade aqui eu já consegui fazer vários testes e realmente não precisa de muito, tá? Galera, esse perfume, a primeira coisa que a gente sente quando ele toca na pele, a gente já começa a trazer aqui o olfato pra captar essa fragrância. É um cheiro natural, é um cheiro de natureza, é um cheiro meio silvestre. Essa coisa da camomila romana é um floral, galera. É relaxante, calmante, natural, que lembra um pouquinho chá, mas é um perfume bastante aromático também. Eu tinha passado já aqui, galera, mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou passar um pouquinho a mais. Não sei se dá pra ver aí o líquido aqui, ó. Ele é um pouquinho amarelado, escuro, tá? Tem uma cor levemente ambarada. Você vê a concentração, você percebe essa coisa da concentração, gente. Então, ele traz alguma coisa já bastante aromática no início. Essa flor, ela já é destaque, já. A Parum não costuma dar, gente, pirâmides olfativas fechadas, tá? Então, a gente tem algumas notas, como a própria camomila romana. Tem a camomila azul, que deve ser alguma variação aqui. Tem sim, gente. Essa vibezinha de chá que eu falei lembra um pouquinho a própria camomila, tá? Traz um pouquinho daquela coisa aromática, de ervas. É super agradável pra quem gosta dessa pegada, tá, galera? Tem bergamota, tem grapefruit, tá? Um pouquinho de cítrico, de frescor. Tem o gerânio, né? Que vai trazer também um floral aqui, um pouco mais picante, um pouco diferente. Meio metálico, levemente metálico. E a lavanda, galera. Eu acho que a lavanda faz um par muito bom com essa camomila romana, tá? Nossa, gente, mas é um cheiro, assim. Parece que você pegou uma daquelas florzinhas, assim, no chão. Aí você quebrou o talinho dela, né? Pra retirar ela. E você consegue sentir não só esse floral mais selvagem, mais rústico, simples. Que não se parece com os grandes florais que a gente conhece. E um pouco daquela parte verde também, né? Essa parte verdezinha levemente amarga, aromática. Galera, e a lavanda? A lavanda faz um par aqui, um combo muito bom com essas notas florais da camomila romana. Tem um toque amadeirado também, tá? Suave, sutil. Palma rosa e notas de madeiras mesmo, que eles não deixam claro quais aqui exatamente. Musks, baunilha e cumaru. A fragrância, ela tem essas notas aqui, tá? No geral, a gente vai sentir mais esse lance aromático, esse lance de chá. Parece que você tá entrando numa casa de ervas, né? Uma coisa muito relaxante, né? Muito harmoniosa. Mas, ao mesmo tempo, galera, tem alguma coisa que... Esse amadeirado, talvez, que deixa ela marcante. Como eu falei pra vocês, o desempenho é sensacional das fragrâncias da Parum, tá, gente? Aqui, pra mim, ela fixa oito horas facilmente, tá? É um perfume com ótima fixação, com uma projeção de uma hora, uma hora e meia, ainda mais. Você consegue ter projeções maiores, tá? É um perfume que é bastante sentido, singular, diferente, com cara de nicho mesmo. E com essa proposta. Refrescante, calmante, aromática e marcante. Tem que gostar, realmente, dessa pegada, né? De camomila, da camomila romana, de lavanda. Tem uma boa dose de lavanda aqui. Quem curte essa praia, tá procurando fragrâncias com essas notas, com essas nuances. Gente, uma opção, assim, incrível, diferente. E que a gente pode chamar, sim, de perfumaria de nicho com louvor, tá, galera? Acho que é um perfume que fica ali entre a versatilidade e entre um pouco de personalidade. Acho que você tem que ter um pouco de personalidade ali, né, pra usar essa fragrância aqui. O que eu quero dizer? Que esse lado marcante da fragrância pode causar um certo estranhamento. Mas essa é a perfumaria de nicho, né, galera? É quando a gente procura uma assinatura muito particular. É o tipo de fragrância que nem todo mundo tá usando. E é realmente um perfume com uma assinatura muito própria, tá? Me encantou demais no Royal Blessings, tá, galera? Não precisa ser sofisticada pra ser nobre, pra ter nobreza. Essa fragrância tem essa nobreza, tem personalidade e tem esse lado também, né, harmonioso, leve, até refrescante, né, e que traz essa calmaria, né, essa coisa calmante. Conheçam a perfumaria da Parum, galera. Vocês não vão se arrepender, tá? Gente, fica a resenha pra vocês aqui dessa fragrância. No Royal Blessings, né, sem a bênção real, sem as bênçãos reais, que é esse perfume aqui da Parum. Obrigado quem ficou até o final do vídeo, tá, galera? Até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.